E com o fechamento do aterro aí, qual que é a ocupação financeira do pessoal? O que o pessoal está fazendo aí? Nada, a gente tem uma semana atrasada, até agora nada. Quem recebeu uma coisinha, está por gastando aí. Quem recebeu nada, está aí. Depende de alguma coisa, porque... Pelo menos, se todo mundo recebesse, dava para quem ia dar um guarda. Não é dar um dedo para um outro não. Aí saiu ferrado. E como que eles fizeram para definir quem ia receber a indenização? A pontinha, para eles saírem por trás, saírem... E o mundo, tem um negócio ferrado aí que... O pessoal fica lá na outra comunidade, tá? É comum... É comum... É comum, são... Toda... Tão tiraram um para colocar outro, né, cara? E... Aí saiu o seguinte... Aí... Tem pessoas aí que nunca... Que nunca... Que nunca... Nunca nem entrou aqui. Então recebeu. E a gente... Que mora aqui... E eu, como um de muito aí que ficou para trás aí... Um bocado aí que ficou para trás aí... Não recebeu nada. Tiraram... Não queriam nada... Tiraram um para botar outro, entendeu? Será que é um negócio errado? Então é o seguinte... Aqui é nosso... Aqui é um prato... Todo mundo comeu ali... Então se... Acabou o praão... Acabou geral... Então tinha que chamar todo mundo... E... E... Eles a gente... É dólar, né? Mas... Cadê? Tá aí, ó... Até hoje tá aí... Até hoje tá aí... Bom, né? Um monteiro aí... Jogou para trás aí... Ninguém sabia nada... De nada... Até agora... E tamo ganhando até aí para vir... O negócio é só... Não, 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 não... Não, não, não... Que... Que crescer dentro do mundo... Era tomar economia... A gente fica para trás aí... E a gente fica para trás aí... E a gente fica para trás aí... Tá certo...